Aí fronteira Portugal-Espanha, do lado de lá Espanha, do lado de cá Portugal, estou em Caminha, cidade muito linda, muito agradável, muito gentil, muito gentil mesmo, sorriso no rosto, acolhedor, muito bacana, o dia está lindo, muitas gaivotas aí voando, cidade gosteira aqui é o Rio Minho, que faz a fronteira entre esses três países, e ali na frente é a Foz do Rio Minho já chegando no Oceano Atlântico, muito legal, dia lindo, curtei! Estou aqui hoje em Caminha, vim a trabalho, mas estou tendo o prazer de poder caminhar aqui no centro, e é um lugar muito, muito, muito agradável. Aqui é a fronteira, é Portugal-Espanha, olha só a senhora que gentil, olá! E um clima muito agradável, esta é a Caminha, tenho lá minhas dúvidas se Peruvais não era de cá, está bem! Hoje tive o prazer de andar um pouco pela cidade de Caminha, aqui que é fronteira Portugal-Espanha, uma das fronteiras a norte, ali na frente é o Rio Minho, que faz a fronteira, e é uma cidadezinha muito, muito agradável, uma cidade turística, um povo bem, muito receptivo, sorridente, bem, bem acolhedor. Aí em Portugal já é muito assim, mas aqui me surpreendeu mais ainda, é uma cidade muito bonita nos detalhes, na simplicidade da arquitetura, como vocês podem ver aí, muito, muito, muito gostoso! Essa é a Caminha, Portugal! Isso aí, Portugal! Luz um Novo정 Você está lá? Quebra, quebra, quebra? Todos minutos à nele? Um, umas outras curiosidades.